Fala, galera! Tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui, com muito prazer. Meu nome é André, sou mediador geográfico das paulas de Petrópolis e Balfouros, e hoje trabalharemos com a temática de urbanização e metropolização mundial, um assunto que é primordial na sua reparação para o vestibular e que cai com bastante constância e recorrência nessas provas. É praticamente impossível imaginar a vida fora das cidades, ou mesmo fugir da influência urbana. Em 2009, haviam mais pessoas no espaço urbano do que no espaço rural. A cidade é um fenômeno antigo e passou por um longo período de transformação. Porém, seu crescimento acelerado e o processo de urbanização são relativamente recentes na história da humanidade. Estudaremos seus desdobramentos e a evolução da cidade ao longo da história. Então, pessoal, iremos instituir a nossa aula de vídeo da seguinte maneira. Primeiramente, com a indagação do que é a cidade. Tenderemos a responder a essa pergunta com algumas proposições. Logo depois, abordaremos o breve histórico da concepção de cidade. Além disso, a relação causal entre industrialização e urbanização. Logo depois, o processo de metropolização. O rosário do espaço urbano e, por último, as problemáticas urbanas. Ao longo da nossa apresentação, teremos algumas imagens que irão ilustrar a aula de hoje. Por exemplo, ao lado temos a cidade de Tóquio, no Japão. O que é a cidade? De certa maneira, é uma pergunta difícil de se responder. Mas, André, por que é uma pergunta difícil de se responder? Eu consigo elencar algumas características. Exatamente. Temos essa facilidade, mas ela não apresenta uma concepção única, universal do conceito. Inclectuais das mais variadas áreas da ciência, como a geografia, arquitetura, engenharia, cirurgia e filosofia, e a própria academia, possuem uma polaridade na sua concepção. E uma delas é a seguinte. O conceito de cidade varia de país para país. Em alguns países, utiliza-se o critério demográfico para definir o que é ou não considerado cidade. Neles, o número de habitantes necessários para a constituição de uma cidade pode variar de uma centena até mais de 20 mil pessoas. Em outros países como o Brasil, o critério usado é o político-administrativo. Desta forma, somente as sedes de municípios são consideradas cidades. Ao lado, temos três animações de cidades no nosso planeta. A primeira delas, Nova York, nos Estados Unidos. A segunda, Dubai, no Emirado dos Árabes Unidos. E a terceira, Seul, na Coreia do Sul. Henri Lefebvre foi um intelectual francês muito importante na história da humanidade. Ele foi filósofo, sociólogo e escreveu um livro chamado Direito à Cidade, em que ele se propõe a discutir de forma crítica e densa a construção social do espaço urbano, a partir da percepção de que o desenvolvimento urbano pode se estruturar de forma diferente da que se estabelece nas sociedades capitalistas. Em uma passagem do livro, ele fala que a cidade é obra a ser associada mais com a obra de arte do que com o simples produto material. Se há uma produção da cidade e das relações sociais na cidade, é uma produção e reprodução de seres humanos por seres humanos, mais do que uma produção de objetos. A cidade tem uma história. Ela é obra de uma história. Isto é, de pessoas e de grupos bem determinados que realizam essa obra nas condições históricas. As primeiras cidades que temos registro na geografia mundial surgiram no período neolítico, no final da chamada pré-história, por volta do 4º milênio antes de Cristo. As cidades manifestaram-se inicialmente como pequenas aldeias às margens de rios, e com o crescimento populacional e das atividades passaram a construir cidades mais complexas. Os principais locais de surgimento das cidades foram ao longo dos vários dos rios Chigas e Eufrates, na Mesopotâmia, no Nilo, no Egito, no Rio Indo, na Índia, no Yantzequian e no Hong'o, na China, e do San Juan, na Mesoamérica. Ao lado, temos aqui duas ilustrações que retratam cidades importantes. A primeira, chamada Nínivea, que foi capital do Império Assílio, no século VI a.C., que hoje compreende a cidade de Mussum, no Iraque, que infelizmente, em 2016, teve as suas ruínas destruídas pelo Estado Islâmico. A segunda compreende ali a cidade de Londres, na Inglaterra, no século XVIII, configurando ali os auspícios da Revolução Industrial. Lembrando que o processo de urbanização moderno teve início nesse século, com uma grande modernização do campo, no contexto da Revolução Industrial, possibilitou o aumento da produtividade rural e diminui a necessidade de mão de obra. A Revolução Industrial vai consubstanciar esse desenvolvimento urbano nunca antes visto na história da humanidade. A cidade vai consolidar esse papel de comando da economia, da sociedade e a base desse desenvolvimento capitalista, centralizando atividades produtivas, comerciais e de serviços. A primeira Revolução Industrial, a desencadeia, primeiramente, na Inglaterra, propicindo uma nova função para as cidades. Nesse momento, a população urbana passa a crescer mais do que a população rural, e as cidades crescem, não só em termos populacionais, mas também em grau de importância como cintos econômicos, culturais e de gestão administrativa. Teremos esse protagonismo na Inglaterra devido a algumas características importantes, como, por exemplo, a jazida de carvão mineral, que serão a principal matéria-prima, as inovações tecnológicas, como a máquina de vapor e a locomotiva, o protagonismo da indústria têxtil e, por último, o grande êxodo rural devido ao cercamento dos campos. Há, historicamente, uma relação causal entre industrialização e urbanização. Como foi falado anteriormente, a Revolução Industrial inaugura um novo momento na historiografia mundial, dando origem ao novo segmento econômico, que é a atividade fabril. Essa revolução se utiliza de novas matrizes energéticas e cria uma nova função para as cidades, que passaram a ser lugar da produção de bens industriais e de serviços, ficando estabelecida uma nova organização do espaço geográfico mundial. Além disso, essa relação íntima entre urbanização e industrialização, que ocorre ali a partir da segunda metade do século XVIII, acaba corroborando para novas oportunidades de trabalho no espaço urbano, atraindo essa população do campo, que havia perdido suas terras e empregos no espaço rural. E nelas, viabilizaram-se com maior facilidade as articulações políticas e a organização da produção, do comércio e do consumo. Mas é importante que façamos uma diferenciação entre urbanização e industrialização. Mesmo que elas sejam complementares, que atuem concomitantemente, há uma diferenciação. A urbanização é o crescimento da população urbana em ritmo mais acelerado do que a da população do campo. Ou seja, é o aumento da proporção de habitantes de uma dada população que reside nas cidades. Isso pode ser acompanhado pelo crescimento urbano ou não. Abaixo, temos a evolução da cidade de Nova York, que vai desde o final do século XIX até o século XXI. Podemos observar que a cidade apresenta uma elevada taxa de urbanização acompanhada com a industrialização. Então, pessoal, quando a industrialização e a urbanização se tornaram esse fenômeno mundial que vimos anteriormente, os fenômenos urbanos ficaram cada vez mais evidentes nos países industrializados. Pairava sobre esses países uma contradição. Havia um crescimento econômico cada vez mais pujante, mas que não era traduzido em melhoria para a população urbana. Desta maneira, o proletariado urbano, que era cada vez mais numeroso, amontoava-se em habitações deterioradas, às margens de ruas estreitas sem saneamento básico nem serviço de coleta de lixo, situações que constituíam em ameaças permanentes à convulsão social e revoltas. Desta maneira, surgiu um conjunto de técnicas que foi fundamental para esse planejamento e remodelação urbana, que foi o urbanismo. E, por meio dessas medidas administrativas e econômicas sociais, visavam a um desenvolvimento racional e humano da cidade. Contribuiu para isso também que, no começo do século XX, com as tecnologias promovidas pelos adventos industriais, o concreto armado, o ferro, o aço, o alumínio e o vidro, criaram novas possibilidades de instalação urbana e de assentamento populacional. Por exemplo, o arranha-céu possibilitou o crescimento vertical e ampliou o descenso populacional, principalmente nas grandes cidades. Portanto, o urbanismo da primeira metade do século XX foi marcado por esse funcionalismo e racionalismo do uso do solo, com a criação de bairros residenciais, comerciais e de serviços interligados por extensas vias de circulação. Os modelos de urbanização eles vão obedecer ao grau de desenvolvimento de cada país. Por exemplo, teremos dois grupos distintos, os países desenvolvidos e os países emergentes subdesenvolvidos. Os países desenvolvidos apresentam características das seguintes formas. Batalham primeiro pela Revolução Industrial, dispuseram de maior tempo para a criação gradativa de infraestrutura, apresentam índices elevados de urbanização, cerca de 80% a 90% da população residente no país é considerada urbana, a urbanização ocorreu de forma gradual, apresentam cidades organizadas por funções, e os índices mais elevados de urbanização estão na América do Norte e na Europa. Já os países emergentes subdesenvolvidos apresentam uma industrialização tardia ou pouco expressiva, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. A urbanização ocorre de forma acelerada, há uma discrepância muito grande das condições de vida do campo e da cidade, o desenvolvimento da economia urbana não consegue acompanhar a urbanização, existe uma precariedade da infraestrutura urbana que acaba intensificando nos problemas, e os países da América Latina e Asa apresentam os índices mais elevados de urbanização. Uma observação é que alguns países emergentes subdesenvolvidos apresentam taxas iguais ou até mesmo superiores aos países desenvolvidos, alcançados em menos tempo. Teremos aqui três cidades do mundo com modelos de urbanização distintos, Londres, na Inglaterra, São Paulo, Brasil e Lagos, na Nigéria. Se fôssemos obedecer a ordem do modelo, Londres estava presente num país desenvolvido, Brasil, um país emergente, e Lagos, na Nigéria, um país subdesenvolvido. Observem que a urbanização lá em Inglaterra acompanha a Revolução Industrial, e é com isso que ela vai acarretar no seu crescimento. Já São Paulo começa o seu espraiamento urbano a partir da década de 50, e Lagos na Nigéria, o crescimento da cidade, ele vai só ser intensificado a partir dos anos 60, 70, e teremos aí uma diferença clara de um modelo gradual e de dois modelos que apresentam um grau mais acelerado, São Paulo a partir dos anos 30, 40, e Lagos na Nigéria a partir dos anos 70. Pessoal, teremos aqui um estudo que foi feito pela Organização das Unidas, a ONU, a respeito das cidades mais populares do mundo em 2018, e uma projeção para o ano de 2030. Teremos aqui uma tabela e um mapa espacializando essas informações. Vamos então à tabela. A tabela, em 2018, tem ali as dez mais cidades. Primeiro, Tóquio, Japão. Segundo, Delhi, na Índia. Terceiro, Xangai, China. Quarto, São Paulo, Brasil. Quinto, Cidades do México, no México. Sexto, Cairo, no Egito. Sétimo, Mubei, Índia. Oitavo, Pequim, China. Nono, Dhaka, Bangladesh. E décimo, Osaka, no Japão. Já em 2030, teremos uma mudança nessa tabela. Alguns países, algumas cidades irão descer algumas posições e outras vão subir. Por exemplo, o primeiro lugar em 2030 é Delhi, na Índia. Segundo, Tóquio, Japão. Xangai, China. Terceiro, quarto, Dhaka, Bangladesh. Quinto, Cairo, no Egito. Sexto, Mubei, na Índia. Sétimo, Pequim, na China. Oitavo, Cidades do México. Nono, São Paulo, Brasil. E décimo, Kinshasa, que começa a aparecer nessa tabela, que é uma cidade da República Democrática do Congo. Já ao lado do mapa, ele tem as legendas da seguinte maneira. Ele espacializa... No mapa, assim. Em azul, em verde, teremos as cidades de 1 a 5 milhões. Azul, de 5 a 10 milhões. Em roxo, lilás, de 10 milhões ou mais. Veremos que, em 2030, os continentes africano e asiático, mais especificamente o Oriente Médio, a Ásia Central e também o Sudeste Asiático, vão ter uma proliferação de cidades com população acima de 5 milhões de habitantes. De 5 a 10 milhões. Teremos aqui um protagonismo de Lagos, na Nigéria. De cidades do Congo. E também de Luanda, na Angola. Teremos aqui várias cidades da Índia, do Paquistão e também de Bangladesh. Da Indonésia e também da China. Chegamos, então, ao processo de metropolização. Mas, antes de tudo, é importante que saibamos o que esse fenômeno significa. Segundo a professora Sandra Lencioni, professora titulada do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo, e uma referência na geografia brasileira, que se dedica aos temas de teoria da região, metrópole, metropolização e restituação produtiva, fala no seu livro, Metrópole, metropolização e regionalização, que o processo de metropolização corresponde ao momento mais avançado do processo de urbanização e se constitui uma determinação histórica da sociedade contemporânea associada à restituação capitalista. Esse processo é uma determinação histórica porque se coloca como condição, meio e produto, fundamental para a reprodução social contemporânea. Disto isso, vamos aos outros tópicos. Por exemplo, o IBGE define metrópole como seno muito mais do que uma grande aglomerada urbana. É a principal cidade de um país ou são as cidades que apresentam população superior a um milhão de habitantes. E as metrópoles são cidades populosas, adaptadas à economia globalizada. Em geral, preservam suas tradições, sua arquitetura e seu patrimônio histórico. Constituem o mais importante centro de consumo, poder político, inovação e difusão cultural. Nelas também se concentram uma vasta gama de serviços especializados e de estabelecimentos comerciais diferenciados. Portanto, as metrópoles são polos cujo a influência se estende sobre cidades de uma vasta região geográfica. Constituem grandes centros de atração de investimento e estão articuladas com cidades globais, podendo em alguns casos ser classificadas como tais. Temos aqui embaixo um exemplo de metrópole. Uma metrópole do Brasil, o Rio de Janeiro. À vista disso, as cidades apresentarão uma classificação sobre diferentes aspectos. O sítio, a situação, a função e a origem. O sítio urbano é considerado o local onde a cidade se formou. É o núcleo da cidade. Onde temos cidades cujo sítio é uma colina ou uma planície. Teremos também a situação urbana, que é a posição que a cidade ocupa em relação aos fatores naturais e geográficos na sua região. A função, que é a definição da sua atividade básica ou principal. Por exemplo, Londres e São Paulo são cidades comerciais. Detroit e Volta Redonda, industriais. E Brasília e Washington administrativas. E a origem. Se elas surgiram, foram concebidas de forma natural ou planejadas. Já a rede urbana, ela é constituída por cidades de pequeno, médio e grande porte. Contudo, as relações entre elas são hierárquicas. Pois algumas exercem papel de comando, enquanto outras são subordinadas a esse comando. Abaixo, teremos esse esquema que ilustra as formas de sistema urbano. Com a metrópole no centro, a metrópole completa na sua periferia, as cidades médias e as pequenas cidades. Corroborando para o contexto de rede urbana. Portanto, iremos trabalhar no nosso Glosário do Espaço Urbano. Que é uma lista alfabética de termos de determinado domínio e de conhecimento com a definição desses termos. Essas nomenclaturas são primordiais. Porque estarão presentes em questões envolvendo a geografia urbana. Urbanização, industrialização. Começando pelas cidades globais. Que são cidades que apresentam grande poder de influência na economia mundial. Concentram o poder de decisão político e sede das transracionais e serviços urbanos de alta complexidade. Como portos e aeroportos. Existem três tipos de cidades. Três categorias. Como, por exemplo, alfa com maior influência. Podemos citar aí Londres, Nova Iorque, Paris, Tóquio. Beta de função intermediária. Como São Francisco, Sidney e São Paulo. E Gama, com menor expressão. Como Pequim, Munique, Caracas, Roma, Miami. Por exemplo, essa cidade aqui é Frankfurt, na Alemanha. Ela é considerada uma cidade alfa. Já a conumbação é a sobreposição ou encontro de duas ou mais cidades próximas em razão do seu crescimento. Pode ocorrer entre cidades do mesmo tamanho ou de tamanhos diferentes. Teremos aqui essa integração entre a cidade do Rio de Janeiro, os municípios do Rio, Duque de Caxias, São João de Meriti, Belfor Roxo, Mesquita, Nova Iguaçu, Niterói, São Gonçalo, com mais intensidade. Já o inchaço urbano e a macrocefalia urbana é resultado da acelerada e excessiva concentração de pessoas nas áreas urbanas. Principalmente em países subdesenvolvidos. Há cidades que chegam a concentrar 50% da população urbana do país. Essa imagem aqui, ela retrata a favela da Rocinha, na cidade do Rio de Janeiro. As megacidades são aquelas que superam a marca de 10 milhões de habitantes. Essa classificação, ela considera exclusivamente o critério demográfico, não levando em conta o nível de influência da cidade. Exemplos de megacidades do nosso planeta são São Paulo, Jakarta, Mumbai, Nova Iorque, Lagos e Tóquio. Lembre-se sempre, isso leva em conta o quantitativo populacional e não o desenvolvimento daquela cidade. Megalópole, na sua etimologia, mega significa grande e pode cidade. E se forma pela conlovação de várias metrópoles ou regiões metropolitanas, originando uma extensa área urbanizada. Ela corresponde às mais importantes e maiores aglomerações urbanas da atualidade. Essa aqui, por exemplo, é a megalópole de Boston e Washington, que acaba integrando e polarizando as cidades de Washington, Philadelphia, Nova Iorque, Boston e as demais ao entorno. Teremos também outros exemplos como a megalópole de Chicago e Pittsburgh, San Diego e São Francisco, no Japão de Tóquio, Nagoya, Osaka, Kyoto e Kobe e na Inglaterra de Londres, Birkerman e Manchester. E a região metropolitana, que é o conjunto de áreas contíguas e integradas socioeconomicamente a uma cidade principal, com serviços públicos e infraestruturas comuns. Falamos isso na aula passada. Por exemplo, aqui é a região metropolitana de São Paulo, com São Paulo construído como metrópole e os municípios ao entorno sendo seus satélites. Um traço marcante do rápido processo de urbanização no mundo subdesenvolvido é, em particular no Brasil, é a precariedade das condições de moradia de parcela considerável da população, sobretudo das cidades grandes. Isso reflete a própria dinâmica do processo de modernização de alguns países subdesenvolvidos, reverberando a concentração de renda e de propriedades, como consequência a exclusão de partes da população dos benefícios produzidos por essa modernização. E alguns problemas que irão aparecer, irão ficar as claras nesse processo, são, por exemplo, a especulação imobiliária, a segregação socioespacial e a gentrificação. Mas vamos por partes. A especulação imobiliária é o processo de mudança na valorização dos solos, consistindo na prática de optação de um lucro privado a partir de investimentos realizados sobre um determinado terreno. Como sabemos, um dos efeitos do sistema capitalista sobre o espaço geográfico é a transformação do solo em mercadoria. A prática de especulação imobiliária no espaço da cidade é muito comum, de duas principais formas. A espera pela valorização do terreno ou a realização de investimentos que estimule essa valorização. E alguns efeitos, algumas consequências da especulação imobiliária, é, por exemplo, o aumento do valor financeiro do solo, a formação de bairros por separação financeira, agravamento da desigualdade social, problemas de imobilidade urbana, crescimento horizontal e vertical da cidade e dificuldade acerca da questão habitacional. Tiremos aqui essa charge, que mostra aí um empresário do ramo imobiliário com uma pessoa humilde sendo expulsa da sua casa devido a esse fenômeno da especulação imobiliária, porque ela não consegue mais arcar com os custos de morar naquela região. Embaixo aqui, um esquema que ilustra esse fenômeno. Além disso, teremos a segregação socioespacial, que refere-se a essa periferização ou marginalização de determinadas pessoas ou grupos sociais, por fatores econômicos, culturais, históricos e até mesmo racial. A formação de favelas, cortiços e áreas de invasão são consequências claras desse processo em países como o Brasil. Os espaços segregados costumam apresentar baixa disponibilidade de infraestruturas, como pavimentação, saneamento básico, espaço de lazer, entre outros, demonstrando outra face do problema, o tratamento diferenciado dado pelo Estado aos espaços da cidade de acordo com a renda. Ao lado, temos essa imagem que retrata com verdade absoluta esse fenômeno. Em o mesmo espaço, no município de São Paulo, temos ali dois bairros. O bairro de Gêniópolis, que é um bairro de classe média altíssima da cidade de São Paulo, e com a separação de apenas um muro, a favela de Paraisópolis. Ou seja, no mesmo local, temos realidades distintas. Logo depois, teremos o fenômeno de gentrificação, que deve ser entendido como a mudança do perfil social do espaço urbano. Esse termo surgiu nos anos 60, em Londres, e refere-se a um grupo de pessoas de classe média alta, ou até mesmo ricos, que migraram para um bairro que até então era degradado, era da classe trabalhadora. Esse movimento teve como consequência o aumento do preço imobiliário do lugar, acarretando na expulsão dos antigos moradores. O evento, chamado de gentrificação, é numa tradução literal que poderia ser entendida como um processo de enobrecimento ou aburguesamento de uma área. Isso aconteceu aqui no estado do Rio de Janeiro, mais precisamente na cidade do Rio de Janeiro, na região portuária. Antes era uma região extremamente degradada e que, a partir do advento da Copa do Mundo e dos Jogos Olímpicos, teve uma elitização, um enobrecimento, uma revitalização da área, encarecendo e expulsando antigos moradores que não puderam arcar com os custos dessa área revitalizada. E, para finalizar, pessoal, trouxe aqui essas três animações que mostram as mudanças das paisagens e cidades globais ao longo dos anos. É interessante observar que cidades como Dubai e Xangai tiveram um crescimento vertiginoso no intervalo de tempo curto. Dubai, no Emirado dos Árabes Unidos, em 1990, era completamente um vazio demográfico. E, já nos anos 2007, com investimentos imobiliários e também consubstanciados pela indústria petrolífera, virou uma cidade global. Xangai também teve uma mudança expressiva, com a verticalização do espaço, com a atração de investimento. E a cidade de Londres, com o espaço temporal mais amplo, de 1900 a 2005, mas também corroborando para essa mudança na sua paisagem. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Assistam os vídeos anteriores para uma aprendizagem mais completa. Bons estudos e até a próxima. Valeu!